Certo Desmond, vamos devolver você a sua dona, que eu o deixei totalmente desprotegida em um dos pubs mais perigosos de Londres. Pois é. Nunca tinha pensado nisso. Acho que no fundo todos nós só queremos ser amados. Isso mesmo. E aí galera, Renan aqui do canal Maquilandia mais uma vez com vocês. E dessa vez vamos trazer mais um episódio da nossa série de Assassin's Creed Syndicate. Sejam bem-vindos ao canal e vamos ao vídeo. Como todo clássico começo de vídeo nosso de Assassin's Creed, a gente tá dando um salto de confiança. Por quê? Porque a gente usa o Fast Travel. Olha, peraí, vamos pegar um ladrão aqui galera. Galera, aproveita esse comecinho de vídeo e convida vocês a se inscreverem no canal. Que feio pra você, uma senhora roubando. Não, não, eu não quero treta com vocês não. Tem gente que fala português, tem gente que fala inglês, é uma mistureba só. Bom, vamos lá, estamos a 160 metros do nosso objetivo. Com certeza essa missão é com o Jacob, beleza? Se vocês analisarem o ícone, né? Com certeza é do Jacob. Olha, tem um cara ali, um bandido. Já vamos chegar chegando aqui nos dois. Ó, tá pensando no que, meu? Especialista na arte de execução. Tamo chegando aí galera, vamos ver o que o jogo reserva pra gente nessa continuação da quest aí. Assassin's Creed é um jogo muito legal. Ah é, a gente ia dar um rolê com a senhorinha lá que deu uma cantada em nós indiretamente. Então vamos lá. Madame? Senhor Frye. Preparada pra tomar um ar? O Acre do Diabo deve estar tomando vida. Eu não que devo cancelar nosso compromisso. O Jardim está apinhado de jornalistas caçando um escândalo. E eu simplesmente não posso ser vista na companhia de alguém tão... Vou me livrar deles. Siga-me quando estiver livre. Sim, sim. Seja gentil, está bem? A imprensa é infamemente insensível sobre qualquer... violência contra ela. Eu mal vou tocar o cabelo de suas cabeças. Eu acho que eu quase arrancou a mão do Jacob. Ok, já dá pra perceber que a gente vai ter que livrar a área dos... dos jornalistas. Essa mão vem ali, tem uma garota, as ferramentas para ser repórteres, uma garota que está por perto. Galera, eu não saquei exatamente o que a gente tem que fazer aqui. Ah, aqui tem uma menina aqui, ó. Será que é ela que vai ajudar a gente? Ela está brilhando. Então, com certeza, ela vai dar uma força pra gente. Isso é seu, se fizer com que aqueles sujeitos ali me sigam. Está certo, senhor. Caramba! Vejam! É Squire e Bancroft! Melhor fugir deles antes que façam picadinho comigo. Qual é a próxima atração do teatro Príncipe de Galhos? Estará no próximo trabalho do senhor Robertson? Quem o senhor interpretará? Algum comentário sobre a peça? Falou que a gente é uma celebridade. Bom, vamos subir aqui e a gente sai fora. Digamos que esse tipo de missão não é a especialidade do Jacob, né? Mas a gente, eventualmente, tem que se virar nos 30. A gente está no mesmo lugar que a carruagem foi atacada. É a casa deles, né? Da mulher do ministro. Ok, demos um olé. Nos jornalistas, então vamos lá. Pronto, agora a gente vai. Ninguém vai incomodar. Muito bem, meu jovem. Diz e deveria ficar com você para lidar com os liberais. Claro, eu que dirijo ainda. Para, Jacob, eu vou quebrar as coisas. Você é a esposa do primeiro-ministro. Eu não devo ser vista a ti, senhor Fai. E os caras vão querer chegar aqui com a nossa vida. Até que foi fácil escapar deles. Me dá uma hora o cachorrinho da manhã. Quase arrancou a mão do Jacob. Muito louco. Ela até que está caladinha, né? Geralmente, o Assassin's Creed, nesse aspecto, ele segue aquele melhor estilo GTA. Que quando o pessoal entra no carro, eles vão estar garelando sem parar. Mas, pelo visto, aqui não é o caso dela. E, pelo menos, eu derrubo tudo. Chegamos. Freia. E aí? Vamos na surdina. Que lugar rústico. Me dê seu braço, senhor Fai. Vamos ver o que o Acre do Diabo tem a oferecer. Ok, vamos lá. Quero ver vocês mexerem com ela. Está com o Jacob. E tem um cachorro letal aqui, fortemente armado, com dentes. Se já não bastasse, o cachorro cagueta, gente. Não, o cachorro fica quieto. Pensei que estávamos tentando evitar a atenção. Ai, o cachorro. Só queria que esse caguete é um... O que era? Nossa! Acredito que isso é um... Assalto! Oh my god. Os cachorros entregam a nós. Vamos se livrar rapidamente desses caras. Ok, só faltou para ser escrito Fatality ali. Ai, tampa a boca desse cachorro, mulher. Sabia que esse cavadeiro é um... O que era? Não sei nem antes de todas as coisas. Eu queria passar completamente desapercebido aqui. Algumas classes trabalhadoras se ocupam, não é? Muito esforçado, tenho certeza. Vamos? Desculpe, não faço a menor ideia do que você está falando. O que ele está falando ali? Estou em alunos. Acredito que isso é um... Não sei. Não sei. Vamos, eu não tenho tempo para perder com você, cara. O cara vem com a faca e você vai com o revólver. Muito justo. Cadê você, tia? Segurando o bracinho aqui. Maravilhoso esfaquear os caras no beco. Podia ter deixado o cachorro em casa, né, galera? O que é isso? A galinha? Tem borboleta à noite, está pensando o quê? Passa, passa na mãe. Oh, oh, oh. Passa, passa na mãe. Cadê a mulher, meu? A gente vai ter que matar a cidade inteira para passar. Olha, vamos. Como de 40 hits. Tá bom, vamos embora, bora, 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 bora. Pelo menos você se esconde, né, tia? Ora, senhor Fai. Acredito que ele esteja bêbado. Acho que tem razão, madame. Que ele está bebendo. Talvez eu possa recomendar algo em vez disso. Senhor Fai, veja aqueles dois. Sim, eles parecem estar... Eu já fui casada duas vezes, senhor Fai. Estou bem ciente do que estão fazendo. Deus os abençoe. Ó, prende uma mãe aqui, galera. Solta o braço dela. E limpa a área. Pronto, resolvida. Ele não precisa se estressar tanto. Eu não quero usar explosivo, não. Ok, cadê a tia? Vem cá, vem. Vem. Eita, aqui tá dando um enrosco na voz deles. Não saber, não saber. Aqui estamos, o velho pub Wonton. É de rato? A cerveja do Acre do Diabo. Sem querer... Então, isto é um pint? É? Extraordinário. Bom cãozinho. Ei, devolve o cachorro dela. Cadê o ladrão? Volta aqui com o cachorro chato da velha, mãe. Ficou aqui, ela ficou sozinha lá. Tomara que ela não se meta em encrenca. Ah, muito bem, Desmond. Entrego o vira-lata. Você vai mudar de tom quando eu e meus amigos te acharmos. Certo, Desmond. Vamos devolver você à sua dona, que eu o deixei totalmente desprotegida em um dos pubs mais perigosos de Londres. Pois é. Bom, se você nunca falou com seu pai sobre seus sentimentos, como ele iria saber? Nunca tinha pensado nisso. Acho que, no fundo, todos nós só queremos ser amados. Isso mesmo. Aqui. Pegue um doce. Eita, que a mulher é... Ah, Desmond. E senhor Frey. Gostaria que conhecesse... Ah, desculpe. Não guardei seu nome. João Machão. Encantado. Acho melhor eu levar você para casa. Tem toda razão, senhor Frey. Vamos, Desmond. Ela convenceu os bandidos. Ora, ora, ora. Você não é o cuidador de cães? Calma. Não vão querer se arrepender depois. Ixi, olha a treta. Ok, seremos mais cuidadosos. Que tal evitar o confronto? A gente não precisa lutar com eles. Olha, o negócio fica duas rodas. É difícil a gente ficar anônima, hein, galera? Olha, estamos se deslocando aqui em metade da cidade. Tenho que agradecê-lo por essa enérgica e esclarecedora noite, senhor Frey. Não, eu que agradeço, madame. Talvez agora possa me falar sobre o homem no uniforme usado. Está certo. Lorde Casigan é o cavaleiro que você procura. Homem cansativo, sempre falando sobre suas aventuras militares. Sabe onde eu poderia encontrá-lo para uma conversa privada? Acredito que sim. Ele está na cidade agora. Na verdade, promovendo uma campanha contra o projeto de lei e práticas corruptas. Quem é um bom cavalo? Talvez você o encontre no palácio do Westminster. Mas tenha cuidado. O governo não aguentaria mais um escândalo. Dou minha palavra de que serei discreto. Homem cansativo, eu sou do seu. Ok. Fiquei parado ali só para terminar a conversa. Mas foi engraçado que eu fiz o cavalo. O cavalo não era preto? Sua parada, madame. Minha parada? Que amável. Obrigada. Obrigada por uma noite esplêndida, Sr. Frye. Me certificarei de falar bem de você, Aldizie. Bom, galera. Pelo menos agora a gente tem informações aí fundamentais. Não foi assim, oh meu Deus, uma quest com muita ação, mas foi uma quest divertida. Foi bem legal passear com ela. Vamos comprar, vamos recuperar tudo, recarregar tudo. Se a gente tivesse que usar equipamentos cheios, a coisa teria sido mais fácil. Mas é isso aí, galera. Nosso vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado por estarem acompanhando essa série no canal aí, por estarem comentando, curtindo. Muito obrigado a participação de todos. Convido a você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever. E peço para que vocês que estão assistindo o vídeo aí, dê aquele tapão no like que ajuda a gente a divulgar esse material para a maior quantidade de pessoas possível. Muito obrigado por terem assistido o vídeo mais uma vez. E lembrem-se, vocês são OP! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho